A gente vê a igreja do Senhor cheia desse jeito, tá bem? Aleluia, que o Senhor possa cada vez mais estar abençoando a vida dos irmãos que se dispuseram a estar aqui na casa do Senhor. Nós sabemos que é luta a gente enfrentando, né, presbítero, dia a dia, mas nós precisamos lembrar que a mão do Senhor está sobre todo aquilo que busca a presença dEle. Então, nessa noite, se você está aqui, eu tenho certeza que a mão do Senhor está sobre a sua vida, sobre a tua casa, aleluia, porque o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra, aleluia. Irmãos, são muitos visitantes que nós temos aqui, aleluia. Somente a irmã Maria Estela aí trouxe um tanto, né, irmã? Graças a Deus, aleluia. Os irmãos estiveram lá conosco, aleluia, cooperando conosco lá na igreja, graças a Deus. Essa bênção de Deus, ela de vez em quando aparece, que é uma bênção, é, graças a Deus, né, irmã? Aleluia, Deus vai fazer uma obra na vida dessa criança, porque parece que ela tem uma dificuldade para ouvir e falar, não é? Irmão Jesus, eu creio que Deus vai dar vitória para ela, amém? Aleluia também, nossos irmãos que estão aí conosco a partir de hoje, né, lá da Rua 11. Sejam todos bem-vindos. Eu não consigo guardar o nome de todos, mas que o Senhor possa estar também retribuindo a vida de cada um de vocês, amém? As nossas duas irmãs ali também, graças a Deus, vocês são bem-vindos aqui na casa do Senhor. Toda quinta-feira nós estaremos aqui, nós contamos com a vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa estar cada vez mais abençoado na presença do Senhor Jesus Cristo. Nossa amada irmã também lá, no nome do irmão, que o Senhor possa cada vez mais abençoar a vida do irmão. Que ele possa estar retribuindo tudo na vida do Senhor, que o Senhor possa estar cada vez mais firme na presença do Senhor. Para que assim a gente possa cada vez mais estar louvando e bendizendo o nome do Senhor. Porque grandes obras, grandes escursos o Senhor tem nas nossas vidas, irmãos. Nós precisamos crer na palavra de Deus, amém? O nosso irmão, é Jean, né irmão Jean? Jean, a benção de Deus aqui na casa, nas nossas vidas. Hoje é que está aqui, desde o dia, aleluia, nos ajudando aí, ajudando a irmã divina, a irmã Marlene aí. Aleluia, a gente fez uma janta aqui para estar aqui, confraternizando com o irmão logo após o culto. Ele se predispôs a estar aqui nesta noite. Irmão, louva, louva a Deus, né irmãos? O Senhor louva a Deus, louva? Então nós queríamos ver o irmão estar louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. Acredito eu que eu falei, a irmã Fátima é de casa, o irmão Paulo eu sei que está ali fora. Aleluia, porque eu vi ele, a lei, graças a Deus pela vida do irmão, que o Senhor possa cada vez mais estar abençoando este casal também, na presença do Senhor, amém? A irmã Felícia é de casa, né irmã Felícia? Está lá, graças a Deus. Creio que ela está lá, adorando o nome do Senhor Jesus Cristo também. Aleluia. Que todos, irmãos, vocês são todos bem-vindos aqui na casa do Senhor. E nós contamos com vocês todas as quinta-feiras, aleluia. Porque aonde nós reunimos é para adorar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bem, mas o irmão Altinha é de casa, a irmã Dark, já está devendo para nós, não é irmão Antônio? Ele já está devendo para nós, já não é de hoje. O irmão Sebastião também, a irmã Terezinha já são de casa, já são lá da rua, onde também. Então, irmãos, eu agradeço a Deus profundamente. Eu estava aqui, a irmã Jerusa, a irmã Jerusa também, a Dicarma, o Mário, os filhos. Que o Senhor cada vez mais possa estar retribuindo na vida deste casal, desta família. Que bênção, pelo louvor que vocês louvaram, irmãos. Que o Senhor cada vez mais possa estar fortalecendo em nome do Senhor Jesus também. Aleluia. Graças a Deus, irmãos. Eu estava aqui sentado adorando a Deus e agradecendo a Deus porque Ele retribuiu as nossas orações. Porque a gente tem orado, né irmão? Eu acredito que o irmão Vanderlei também, nas suas orações, nós aqui que estamos orando, aleluia, por esse trabalho. Nós pedimos a Deus para que o Senhor venha trazendo o teu povo. Porque a obra, irmão, não somos nós que fazemos a obra. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Você está aqui nesta noite porque o Senhor te trouxe até aqui. É porque o Senhor tem algo contigo aqui nesta noite. Basta você crer na Palavra de Deus que o Senhor vai fazer grandes coisas nas suas vidas. Nosso irmão ali de Mills também, ele, ó, graças a Deus recebeu o nosso convite em nome do Senhor Jesus Cristo também. Que o Senhor também possa estar abençoando a vida do meu irmão cada vez mais. Amém? Irmão Jean vai estar louvando a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos estar agora também, irmãos, aleluia, consagrando as ofertas ao Senhor nesta noite. Enquanto o irmão está louvando o nome do Senhor, nós estaremos consagrando a oferta para a glória do nome do Senhor. Amém? Amém?